Música Expo Inter 2020, Expo Inter Digital 2020, o grande destaque é Oscar Golares, que é veterinário e é o grande destaque aqui. Os ouvintes naturalmente coloridos vêm tendo uma pujança muito grande no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós somos criadores da Estância São Leonardo, somos criadores de corredares naturalmente coloridos, que é uma raça de dupla aptidão, tanto para a carne quanto para a lã. E com o advento naturalmente colorido, ainda temos o pelego como destaque, que é usado para adorno, para montaria e é um pelego mais forte. Ela é uma boa produtora de carne, uma carne com um sabor especial. Carne boa e de bagé? Ah, sem sombra de dúvida. A gente sempre diz que a carne de bagé tem gosto de filé. O nosso cinegatista está mostrando aqui. E quantos fontes tu trouxe para cá? Nós temos nove exemplares. Tu não perde? Carneiro, não. Não, não. A gente perde, a gente perde. É um perdo de bimbo, né? A gente está sempre, digamos assim, na vitrine. A Expo Inter sempre é uma grande vitrine para o resto do ano. A gente tem proporcionado, junto com as pessoas que nos ajudam, digamos assim, amanhã, amanhã nós participamos da morfologia. A morfologia dos animais. Ela está chamando a mãe, está chamando a mãe. Essa aqui tem 30 dias. Só animais desenvolvidos, a mãe está ali no hospital. São animais bem desenvolvidos e a gente procura praticamente tudo a campo, né? Fazer com que a rusticidade desta raça seja evidente. Agora, tu é um veterinário de missão ou de vocação? Eu acho que tanto de vocação como de missão. A gente faz aquilo que se sente bem. Eu, através da medicina veterinária, me sinto um bom profissional, um profissional realizado. Já temos praticamente 45 anos de formado e acho que escolhi bem. Quantos quilos pesam? Ah, deve estar pesando uns 10 quilos, mais ou menos. Está fazendo uma musculação aí agora. Estou fazendo uma musculação. A veterinária, tu sabe, né? Que o médico cura o homem, mas o veterinário que cura a humanidade. Quando é que vai participar? Amanhã, a partir da manhã, às 3 da tarde. Ah, não, desculpe, às 8 da manhã, estarão participando da morfologia dos ovidos naturalmente coloridos. Então tá, eu quero o Oscar Colares aqui, veterinário hoje. Olha só, que graça ela aqui, ó. Que paixão isso, não tem pressão. Não tem pressão, animais dóceis, fáceis de manusear. Não, eu sei que tu é extremamente talentoso, tu é um profissional extremamente requisitado, veterinário, um dos melhores que nós temos aqui no Brasil, olha aí só. E eu vou te dizer o seguinte, homens, realmente aqui, tu roubou a tarde hoje aqui. Como é que é o nome dela? Ela, o nome dele, dele, dele. RP 237, com o inicial, com a letra C. Com a letra C. Se não me engano, é o Cerute, Dom Leonardo Cerute. Dom Leonardo Cerute. Bom, quero te parabenizar aqui, na Expo Inter. Pode largar ela no chão, que ele já tá querendo ir pra mãe, tá? Então é o seguinte, ó, essa é a mãe? Essa é a mãe. Ah, tem esse amor aí pela mãe, né? Sem dúvida. Ah, e foi direito ali, né? Foi direto, né? O que é o instinto, né? O que é a natureza, né? Deixa eu te dizer, nós estamos na Expo Inter Digital 2020, uma Expo Inter que vai ser um marco na história da Expo Inter e também, provavelmente, abra novos horizontes no ano que vem. Ela pode ser com aquele público que a gente tá vendo e também, ao mesmo tempo, virtual, e divulgar mais a Expo Inter para o mundo. Quero parabenizar aí, tu é um homem Expo Inter, tem no sangue a Expo Inter, tem no sangue o campo e tem no sangue a pecuária. Mais uma vez, um abraço aí e parabenizar o teu trabalho. Tô completando 30 anos da Expo Inter. Vamos falar de novo? Três décadas. Três décadas da Expo Inter. Nós praticamente... E eu tive a oportunidade de participar da... Tá saindo ali com aquele ali. Tá saindo. E eu tive a oportunidade de participar da primeira. Não como expositor, mas como visitante, assistente. Então, nós estivemos sempre presente. A Expo Inter faz parte do nosso sangue. Não, na época não, porque eu era estudante ainda. Estudante era do científico. Mas depois, todos os anos de veterinária, sempre acompanhamos. A faculdade vinha até a Expo Inter para medicar os animais, então para participar. E a gente está nesse, digamos assim, e com a criação não só de ouvido naturalmente como de pôneis também, que é o nosso maior potencial, digamos assim, estivemos participando já desses 30 anos da Expo Inter. Oscar Colares, veterinário e também um grande amigo dos animais e um homem que o orgulha a Expo Inter. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Parabéns pelas excelentes coberturas que vocês estão fazendo. E o pessoal de casa, sem dúvida, está satisfeito, está assistindo tudo isso.